O que aconteceu hoje aqui, que é o quinto encontro, está na camisa aqui, e nós idealizamos já há um tempo atrás os ex-atletas do Fluminense, das suas gerações todas. Quero agradecer à diretoria do Fluminense por ter nos proporcionado esse encontro de ex-atletas aqui na Laranjeira. Para mim, particularmente, viver uma parte grande da minha vida, é sempre muito legal estar aqui. Então, eu queria aproveitar esse momento, desejar um bom Natal a todos, não só aos tricolores. Eu acho que o futebol está precisando de um pouquinho de paz, menos intolerância. E eu queria, obviamente, que o ano que vem a nossa equipe pudesse ter um ano melhor. No mais, gente, muita paz a todos e saudações aos tricolores. E hoje, a gente está tentando resgatar isso aos poucos. Logicamente, a gente tem a dificuldade grande, porque muitos estão espalhados fora do Brasil. E a gente está tentando melhorar cada ano que passa. A gente está querendo fundar uma associação do Master. A gente está querendo participar ativamente dentro da Laranjeira, a nível do torcedor. Ele vê os seus ex-atletas de fazer jogos na Laranjeira para estar aí público. O pai trazer o filho e falar, aquele foi o Delay, aquele foi o Artuzinho. E muitos outros, antes de mim, como vieram aqui, que não jogam mais. Eu tenho certeza que a diretoria está entendendo o que a gente quer fazer. Do ex-atleta chegar aqui, ter sua carteirinha, entrar e ser visto por alguém. Eu acho que é bacana isso. Então, o conteúdo disso, o que a gente pode fazer, é justamente o que a gente fez a vida toda. É campo, é futebol, que a gente sabe fazer. E a gente voltar também ao tempo em que eu treinava na Laranjeira. Isso tudo voltou na minha mente hoje, uma coisa independente de não ter sido ainda o encontro que a gente quer. O encontro a nível que a gente espera que vai acontecer. Talvez no próximo sexto vai ser muito mais forte, que ele se defina todo ano. Eu tenho certeza, aqueles que vieram, o Erivelto veio de Minas, o Espírito Santo, Goiás, veram ex-atletas de várias partes do Brasil. Então, esse é o que nós estamos querendo fazer. Nós já sabemos que o CT está indo muito bem. Então, esse campo aqui seria um encontro bacana de torcedores com ex-jogadores, com ex-atletas. E a gente está tentando fazer isso tudo aí. E esse encontro hoje, independente do placar, do jogo em si, foi mais esse convite que a gente está tentando montar. Legenda Adriana Zanotto